E agora eu vou trazer a participação de Walter Pulga Jr. E o Pulga traz o levantamento que mostra exatamente como que a Associação de Cafés Especiais fez a divisão das 35 regiões e é o que você acompanha conosco no Agricultura BR. A Associação Brasileira de Cafés Especiais acaba de lançar um mapa sobre as origens do café no Brasil. Esse mapa contém as 35 regiões produtoras de café atualmente, das quais, vale lembrar, 14 têm registro de indicação geográfica e outras têm indicação de procedência, ou chamadas denominação de origem. Resumindo, as informações foram atualizadas agora após a recente obtenção de indicação geográfica, de indicação de procedência pela região sudoeste de Minas. Agora, tome nota, o mapa apresenta 35 áreas de produção no país, lembrando que das quais, 9 estão em Minas Gerais, 5 em São Paulo, algumas na Bahia, Rio de Janeiro, ou seja, as diferentes regiões do país. Entre essas 35 regiões estão incluídas as chamadas denominações de origem de Caparaó, entre Espírito Santo e Minas Gerais. Também região do Cerrado Mineiro, a Mantiqueira de Minas, as Matas de Rondônia e as Montanhas do Espírito Santo. Mas não é só isso não. Há indicação também nesse mapa das chamadas indicações de procedência. A alta mogiana, que fica entre São Paulo e Minas Gerais, Campo das Vertentes, Espírito Santo, região de Garça, no interior de São Paulo, Matas de Minas, Norte e Pioneiro do Paraná, Oeste da Bahia, região de Pinhal, também em São Paulo e estudoeste de Minas. O diretor executivo da Associação Brasileira de Cafés Especiais, Vinícius Estrela, disse num comunicado à imprensa que o mapa é muito relevante para que o Brasil siga ampliando a promoção internacional dos cafés especiais que produz, aliando, lógico, quantidade com diversidade e mais, qualidade e rastreabilidade. E ele argumenta, além de evidenciar ao mundo a geografia e as características dos frutos produzidos no Cinturão Cafeeiro Nacional, esse avanço que fizemos cria, na verdade, um verdadeiro catálogo de apresentação dos cafés que são produzidos aqui, detalhando as novas origens, as micro-regiões produtoras do país, englobando as variedades arábica e também canéfora, conhecido como nivão. O mapa foi estruturado com base em consultas a órgãos estaduais e federais, delimitando municípios, que inclui aí as 14 indicações geográficas reconhecidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sendo nove indicações de procedência e cinco denominações de origem. Com esses registros, o café é o produto agrícola brasileiro com o maior número de indicações geográficas. Aliás, esse mapa e as especificações de cada uma das regiões podem ser conferidos no site da BSCA. Tome nota. Walter Puga Jr., de São Paulo.